Samanta é uma cabeleireira que prefere cortar o cabelo de duas morenas em vez de o cabelo de uma ruiva. Por quê? A resposta é óbvia. Dessa forma, ela ganhará mais. Marcos e Daniel tinham uma caixa de chocolate cada. Havia 12 chocolates em cada caixa. Marcos comeu alguns doces. Em seguida, Daniel abriu sua caixa e comeu o mesmo número de chocolates que restava na caixa de Marcos. Quantos chocolates os garotos têm juntos agora? Juntos, eles têm 12 chocolates. Você foi preso em um laboratório secreto por um professor maluco. Você encontra um corredor que dá em três portas. Atrás da primeira tem um tubarão gigante. Atrás da segunda tem um buraco profundo com pontas de metal afiadas no fundo. E a terceira porta esconde fios elétricos energizados. Antes que você tenha tempo de escolher uma saída, o corredor começa a se encher de água. Escolha rápido. Qual porta pode salvar sua vida? Escolha a segunda porta. Assim que o corredor se encher de água, você poderá nadar sobre os espinhos. Você consegue encontrar três diferenças entre essas duas imagens? Aqui estão todas as três. E quanto a esses dois cômodos? Você acha que consegue encontrar três diferenças aqui? 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 Agora olhe para esses alunos e diga quem está colando. É essa garota de camiseta branca. Ela tem as respostas da prova escritas no braço. Maurício era um ladrão infame. Tão esperto que estava sempre um passo à frente da polícia. Seus rivais tinham inveja de suas habilidades. Mas certa vez eles descobriram que o Maurício tinha acabado de colocar as mãos em um colar precioso. Seu principal concorrente decidiu roubar esse colar dele para provar que era um ladrão mais habilidoso. Então ele vasculhou a casa do Maurício, mas não encontrou o colar. Decepcionado, colocou tudo de volta no lugar e foi embora. Quando Maurício voltou para casa, percebeu imediatamente que alguém havia estado lá. Como ele descobriu isso? A cama é a pista. Ela aparece diferente de antes da visita do rival. Observe atentamente estas pessoas. São todos professores, mas um professor é falso. Você consegue descobrir quem? É o cara da esquerda. Está vendo o retrato dele ali na parede? Ele é um criminoso procurado. Agora olhe para estas duas professoras. Qual delas é uma criminosa? Provavelmente é a senhora à esquerda. Veja, tem algo vermelho na manga dela. Será que é a sangue? Coloque seu chapéu de detetive e me diga qual avó não é perigosa. Observe o reflexo da avó à direita. Ela parece ser um robô. Isso não a torna perigosa por si só, mas ainda assim é estranho. Michael tinha um inimigo poderoso que era um mago das trevas. Certa vez ele conseguiu sequestrar o homem e trancá-lo no topo de uma torre incrivelmente alta. No quarto do Michael havia apenas uma pequena janela e nenhuma porta. Mas o mago achou que isso não era suficiente. Ele ateou fogo mágico na torre e foi embora. O Michael sabia que não lhe restava muito tempo. Ele olhou ao redor do cômodo e viu três poções mágicas. A primeira poderia dar a ele força sobre-humana. A segunda o transformaria em um vampiro. E com a ajuda da terceira poção, ele poderia convocar qualquer animal que quisesse. Qual poção ele deveria beber? Mesmo que ele destruísse a torre com sua força recém-adquirida, isso não o ajudaria com o fogo mágico. Nenhum animal poderia ajudá-lo a escapar da torre. Mas se ele escolhesse se tornar um vampiro, poderia se transformar em um morcego e simplesmente voar para longe. O Damião deixou uma nota de 100 dólares em sua mesa e saiu para trabalhar. Quando ele voltou, o dinheiro não estava lá. Hum, nenhuma surpresa aqui. A cozinheira explicou que havia colocado a nota embaixo do livro que estava sobre a mesa. Mas quando o Damião verificou, não havia nada lá. Em seguida, a governanta disse que havia colocado o dinheiro dentro do livro entre as páginas 10 e 11 para mantê-lo seguro. Mas, novamente, não havia nada dentro do livro. E, finalmente, o jardineiro disse que havia visto o dinheiro saindo do livro e colocou a nota entre as páginas 13 e 14. Quem pegou o dinheiro? Foi o jardineiro. As páginas 13 e 14 são dois lados da mesma página. Faltavam apenas dois dias para uma importante competição de basquete, quando um dos principais jogadores de uma das equipes desapareceu. Ele foi visto pela última vez na hora do almoço. Havia três suspeitos, Leonardo, Natan e João. A polícia entrevistou os três e obteve as seguintes respostas. Quando o jogador desapareceu, o Leonardo estava dando autógrafos a algumas garotas bonitas. O Natan tinha torcido o tornozelo e estava fazendo uma massagem. E o João estava tomando banho antes do treino. Quem está mentindo? O João não faz sentido tomar banho antes do treino. Ricardo estava caminhando pelo parque depois do trabalho quando alguém bateu em sua cabeça por trás. Quando ele acordou, estava em um poço. Felizmente, não havia muita água nele. Mas assim que o Ricardo tentou sair do poço, percebeu que as paredes eram muito escorregadias. O homem notou uma corda com um balde amarrado a ela. O balde estava pendurado bem baixo, mas por mais que tentasse, o Ricardo não conseguia alcançá-lo. Entretanto, em 15 minutos, o homem estava fugindo do local perigoso. Você consegue descobrir como o Ricardo escapou? O homem tirou os sapatos e os jogou no balde. O balde caiu e ele conseguiu escapar. Nos arredores de uma cidade havia uma casa mal assombrada. Um grupo de amigos decidiu verificar se a casa fazia jus à sua reputação. Eles foram até lá à noite, mas assim que chegaram ao destino, um dos garotos se recusou a entrar e tentou impedir os outros. Mas eles apenas riram dele e entraram no local, deixando-o para trás. Ele ouviu sons terríveis de batidas vindas da casa e depois silêncio. O garoto nunca mais viu seus amigos. Como ele percebeu que havia algo muito errado com a casa? O garoto que ficou para trás estava muito atento. Ele notou que havia muitas pegadas indo em direção à casa, mas nenhuma saindo. O Capitão Black estava na ponte de sua espaçonave quando o engenheiro o informou que havia problemas com o motor. Eles precisavam pousar logo para consertá-lo. Havia três planetas no caminho. Um deles era muito frio e coberto de gelo. O segundo fervia de calor e estava coberto de lava derretida. E o terceiro planeta estava coberto de ácido que poderia facilmente destruir a espaçonave. Qual planeta o Capitão escolheu? Black escolheu o planeta frio, pois temperaturas muito baixas não são um problema para uma nave espacial. Quatro meninos estão alinhados em vários degraus, todos voltados para a mesma direção. Uma parede de tijolos separa o quarto garoto dos demais. O garoto número um pode ver os garotos número dois e três. O garoto número dois pode ver o garoto número três. Tudo que o garoto número três vê é a parede. E o garoto número quatro não vê os outros. Os meninos estão usando chapéus e sabem que dois chapéus são brancos e dois são pretos. Qual garoto será o primeiro a descobrir e gritar a cor do chapéu que está usando se eles não puderem se virar, falar uns com os outros ou tirar os chapéus? Será o garoto número dois. Os garotos número três e quatro não conseguem ver os chapéus dos outros. O garoto número um vê um chapéu preto e um chapéu branco e sabe que seu chapéu pode ser branco ou preto. O garoto número dois vê um chapéu preto. Ele percebe que se também estivesse usando um chapéu preto, o garoto número um entenderia que seu chapéu é branco. E como ele ainda não gritou, isso significa que o garoto número dois está usando um chapéu branco. O garoto número dois vê um chapéu preto.